Oi, criança e pequenina, tudo bem? A gente tá aqui em Chai Natal, no Color Remind. Ele é um lugar muito legal, porque a gente pode fazer obras tipo essas daqui. É, ó. Ó, é bem legal. E você pode ver em 360 aí, pra ver o que a Laura tá pintando ali. Eu tô observando. E também tem pra adultos aqui, não é só pra criança que podem fazer não, tá, gente? Gente, vamos mostrar o passo a passo? Ah, depois a gente põe o vídeo no nosso YouTube, né, falando... Aham, vai ter um vídeo lá no grupo de pequenininhos falando passo a passo. Então, eu vou mostrar uma coisa. Aqui, o essencial pra você começar, você... Aqui essa cerâmica, você passa uma vez, e depois você passa três e fica cinco. Então, vai lá no nosso canal. Então, vai no outro vídeo. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, pra ficar com todos os vídeos novos. Tchau! Tchau, dá tchau logo.